O Grupo Jangada é referência no Estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá amigos, estamos chegando aqui nas nossas plataformas digitais da Grande FM com o nosso Momento Rural. Mais uma vez, trazendo assuntos importantes para você que nos acompanha sempre aqui em nosso canal no Facebook. É importante você curtir, compartilhar, marcar os seus amigos. A você que nos acompanha pelo Facebook, é importante deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal. Com toda certeza, será um prazer ter você conosco aqui nas nossas plataformas digitais. Hoje, novamente, estamos recebendo aqui o Jairo Luiz de Oliveira, engenheiro agrônomo, pós-graduado, especialista em proteção de cultivos. Ele ocupa a função de desenvolvimento técnico de mercado da Singenta. Hoje, nós vamos falar sobre o mercado internacional, falar das expectativas para a próxima safra, enfim, abordar esse assunto sobre soja e cultura, Jairo. Seja bem-vindo novamente ao nosso Momento Rural. Olá Paulo, olá todo mundo. Mais uma satisfação de novo estar aqui com vocês para falar sobre soja, por mais um módulo aí sobre a importância desse grão tão importante para nós. Com toda certeza, um grão muito importante para o país, que está aí presente no nosso dia a dia. E mais, a gente sabe que a soja é muito mais do que a gente apenas vê aí, por exemplo, em fotos e tudo mais, é apenas uma imagem de alguns grãos. Existem variedades diferentes de soja. Jairo, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e se essas variedades dependem da região que elas também serão cultivadas. Não, perfeito, né? Realmente, a gente que anda, às vezes, não conhece muito o setor, vai no dia a dia ali, andando na rodovia, olha tudo aquela lavoura de soja verde, acha que é tudo a mesma planta, né? Na verdade, é a mesma espécie e existem, sim, variedades diferentes. E por que existe isso? Porque realmente a gente, é que nem se fosse um comparativo, trazer um pouco com raças de cachorro, né? Existe, o cachorro é uma espécie, existem várias raças diferentes e a gente tem dentro da soja também várias variedades diferentes. Isso por quê? Porque nós temos, em novo, solo diferente, necessidades agronômicas diferentes. E o que essas variedades trazem de diferente entre elas? Um dos pontos é com relação a ciclo, né? Tem variedades que têm ciclos mais rápidos, outras intermediário. Isso vai variar de acordo com a necessidade do agricultor. Se ele pretende fazer uma safra sequencial mais cedo, ele preconiza a variedade de ciclos mais curto. Em regiões onde a variedade, o solo, às vezes, não é tão nutritivo, né? Ou então não está bem corrigido. Precisa-se trabalhar com variedades com adaptabilidade maior para condições mais rústicas de solo, vamos dizer assim. E dentro dessas outras necessidades, também tolerância à genética, a fungos, tolerância genética a alguns insetos também que pode acontecer. Então, por isso que também existe uma gama muito grande de variedade diferente para atender realmente ao cenário diverso que nós temos dentro desses 34 milhões de hectares de soja cultivado no Brasil. Você aí, dentro da sua explicação sobre as variedades, falou de que algumas são específicas para algumas regiões. Mas a gente fala, olhando o país continental como um todo, ele é sobretudo um país tropical. Existe alguma região do país que é mais propícia para o cultivo da soja? Ou alguma que naquele local não se recomenda o plantio da soja? Não, exatamente. O Brasil, nós temos uma vantagem muito boa, que é um país de extensão muito grande, que está dentro de uma faixa tropical e subtropical que permite o cultivo da soja basicamente em todo o seu território. O que limita um pouco, às vezes, é realmente questões de umidade, precipitações e solo. Mas hoje, em questão de plantio de cultura da soja no Brasil, podemos dizer que todo o território é apto brasileiro para produzir soja. E por isso que a gente fala da diferenciação de variedades. Por exemplo, a soja é muito impactada também com a questão de latitude. Então, variedades que são plantadas mais ao sul do Brasil, a soja em si, ela tende a ter um ciclo de desenvolvimento mais longo. Por isso, para essas regiões, se desenvolve variedades com o seu grau de maturidade mais curto, para que ela não se estenda muito. E para o cerrado, conforme a gente vai subindo, sentido ao norte do Brasil, a variação de dias, ela tende a ser mais curta. Então, você precisa trabalhar variedades que, naturalmente, seriam mais longas para aproveitar esse comprimento de dia diferenciado que nós temos nessa dispersão do Brasil. Mas, em resumo, a gente tem, sim, hoje a condição de produzir soja no Brasil como um todo. A única restrição que nós temos, basicamente, realmente é com relação à época, que é uma variedade que precisa de muita temperatura. Então, ela só vai se enquadrar sempre no verão. Muito bem. O Jair, eu queria retomar contigo um assunto que a gente até já abordou em um dos episódios passados, mas eu acho que é importante, até para a gente pensar e projetar as próximas safras. Nós falamos em um dos episódios da lucratividade, da rentabilidade que o produtor já teve em função do dólar como está, alto, ele está vendendo a sua produção nesse preço com o dólar lá em cima. Mas ele já começa agora a pensar na próxima safra e, inclusive, já fazendo investimentos para isso, também pagando insumos, sementes e tudo mais, também em dólar. Isso pode, de alguma maneira, impactar na rentabilidade dele para as próximas safras? Na verdade, um bom ponto de trabalhar a questão da soja como uma comodidade agrícola é que você também consegue travar o seu custo em próprio soja. Então, hoje já existem modalidades em negócio que o agricultor tem a segurança de travar o seu custo na sua produção. Com isso, ele consegue minimizar possíveis perdas que poderia ter com flutuação cambial ou flutuação de preço. E, na sua grande maioria, os próprios insumos que são também valorizados e desenvolvidos em dólar, você consegue trazer para dentro desse pacote travado em soja, trazer uma segurança na comercialização. Então, hoje, várias empresas trabalham com esse modelo de negócio e o produtor já está bem familiarizado também com isso. Então, hoje é muito comum você ver, pelo menos, o custo agrícola ao agricultor já travar. Então, como eu falei nos últimos episódios, hoje o custo médio de gira em torno de R$30, R$35, depende do que o produtor vai estar colocando na área dele, até um pouco mais que isso. Ele já pode, no momento da compra do seu insumo, da safra que vai estar utilizando, travar aquele valor que ele está comprando no valor da produção dele, em saca de soja, na verdade. Daí, quando ele vai fazer a colheita, ele já entrega aquele produto e as sobras que a gente falou que é uma produtividade bem elástica que ele pode ter, 60, 70, 80 sacas, ele ainda tem essa possibilidade de ter uma boa rentabilidade, sim. Então, o produtor está bem seguro quanto a isso. Bacana, então. Esse é o nosso momento rural, em nome do nosso parceiro, do nosso colaborador, de todos os nossos programas aqui. E, claro, estou falando da Agrojangada, referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, também na armazenagem, também no tratamento industrial de sementes e distribuição de insumos, melhor dizendo. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe, é o nosso parceiro aqui do nosso momento rural. Estamos aqui com o Jairo de Oliveira, para falar a respeito só de cultura. O Jairo, a gente recentemente, conversando com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela nos dava um cenário positivo em relação à comodização das próximas safras. Trouxe aqui números dizendo que as nossas safras, pelos próximos anos, estão praticamente bastante comercializadas, ou quase que toda a nossa safra. Isso, de algum ponto, chega a botar pressão no produtor em ter de entregar isso para o consumidor, afinal? Na verdade, isso eu até enxergo como um lado positivo, mostra que a demanda pelo grão é muito alta, não só para a safra atual, como para as safras subsequentes. Então, mostra que realmente, quem está inserido no setor hoje da sua agricultura, tem uma segurança de que o produto dele vai ser demandado, e realmente, lógico, o produtor fica empenhado em produzir mais, traz para ele uma responsabilidade em garantir essa produção, mas, por outro lado, hoje nós já sabemos trabalhar muito bem com a cultura. Temos os desafios, que foram abordados anteriormente também, mas o agricultor tem hoje várias formas de mitigar esses riscos. A assistência técnica hoje está apoiando o agricultor de forma muito incisiva e bem presente a campo. Então, o agricultor hoje eu vejo muito mais como um lado muito mais positivo do que uma pressão em si em produzir. Mostra que o setor dele está aquecido, a sua agricultura ainda vai ser muito importante para os próximos anos e que a gente consegue ainda, com isso, investir no nosso negócio. Então, hoje, a gente vê o produtor investindo cada vez mais em armazenamento, investindo em maquinários, aumentando a tecnologia na produção. Então, eu vejo isso muito com bons olhos, mostrando que a gente tem uma demanda muito boa pelo grão para os próximos anos. Você falou agora sobre armazenamento e, aliás, esse era um grande problema no passado do produtor, que era ter uma grande produção, uma boa produção e não ter como estocar isso para poder transformar isso depois em uma boa venda. O Brasil cresceu nesse sentido? Ele vem crescendo. Na verdade, a demanda de estocagem de produtos nossos hoje também é crescente. A gente vê ano a ano a gente expandindo em áreas, expandindo a nossa média produção e, teoricamente, necessitando de estocagem para isso. O agricultor realmente sempre teve esse desafio. Ainda nós não estamos dentro de um nível onde todos os agricultores têm acesso a estocar o seu próprio produto, mas o investimento é muito alto. Ano a ano, até pela boa remuneração que a gente está trazendo com o grão, a gente vê alguns produtores conseguindo atingir a possibilidade de trazer esse modelo de estocagem na fazenda. E, por outro lado, também nós vemos a indústria, a cooperativa, as revendas, expandindo em possibilidade de armazenamento nas áreas deles, oferecendo serviço para os agricultores. Mas é, sim, ainda um desafio muito grande. É um fator que é de atenção e que a gente vê ano a ano a necessidade de manter no investimento. E devido a essa demanda que a gente falou que vai ser grande, a gente vai precisar trazer ainda mais investimento para o setor de armazenagem. Bacana, então. Muito bom esse assunto, esse nosso bate-papo dentro do nosso momento rural, Jair. Primeiro, quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Tenho certeza que contribuiu muito para que a gente pudesse trazer para o homem do campo, para as pessoas, para a comunidade em geral, um conhecimento maior sobre a sua agricultura. Você tem aí um momento para falar a respeito também, inclusive, queremos agradecer a empresa na qual você faz parte, a Agro Jangada, que é o nosso parceiro aqui do programa, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Não, perfeito. Foram quatro dias aí com bastante conhecimento, troca de informação. Gostei muito de estar junto com vocês. Então, em nome da Singenta, em meu nome também, gostaria de agradecer e falar para vocês que nós estamos hoje, a cada dia mais, desenvolvendo novas tecnologias com o intuito de trazer inovação para o campo. Firmando parcerias, não só no âmbito diretamente com o agricultor, mas também com relação ao nosso cliente com a Água Jangada, que está ali direto com o campo, fazendo essa ponte da indústria para o agricultor. E falar que a Singenta hoje, realmente, é uma empresa única, exclusiva do agronegócio. Com os olhos voltados para o produtor, onde o nosso principal guia, um dos nossos principais objetivos é trazer o potencial das plantas para a vida e sempre na ótica do agricultor. Então, a gente trouxe para a nossa empresa a ideia de pensar como agricultor, porque pensando como agricultor a gente vai desenvolver produtos, soluções que sejam relevantes para todo o setor produtivo mundial. Muito bem. Antes da gente fechar o nosso programa, até porque a gente recebeu aí os nossos amigos que nos estão acompanhando nesse momento, nos perguntando, querendo saber, na tua opinião, com relação à exportação. O que a gente pode esperar para o próximo ano, esse ano, como a gente já disse, os recordes colocados em termos de exportação? A expectativa é que se mantenha isso também para o ano que vem. Exato. A gente vê hoje a demanda externa muito grande por grãos. A gente vê a China como o nosso principal cliente hoje do grão, necessitando realmente de oferta de proteína para poder atender a produção de carnes que eles têm internamente do país deles. E eles têm hoje, dentro do âmbito territorial deles, o desafio de conseguir produzir isso dentro do território, onde eles não conseguem. Eles focam em outras culturas, é um grande produtor agrícola também, mas a soja, por ter a característica muito focada em ser uma oferta muito grande de proteína, eles ainda demandam muito do nosso grão. Então, a exportação, acredito que vai ser o grande direcionador da soja para os próximos anos e, consequentemente, a gente vai ter uma boa valorização do grão, pensando dentro do contexto que a gente tem hoje dessa comodidade tão amplamente utilizada fora do Brasil e também dentro do próprio país. Bacana. Jairo, obrigado por estar aqui com a gente. Será convidado outras vezes, aliás, está sempre aqui de portas abertas o nosso movimento rural. Opa, fico bem agradecido pelo convite, pelo atual e pelos futuros que possam vir. Com certeza, a gente vai ter bastante satisfação de estar com vocês, trocando ideias sobre outros temas da agricultura. Queremos agradecer principalmente a você que nos acompanhou pelo nosso canal no Facebook. É importante você curtir, marcar os seus amigos, compartilhar o nosso programa. Você que nos acompanhou pelo nosso canal no YouTube, não esqueça, o seu like aí é muito importante para a gente. É importante que você também ative o sininho de notificações, é importante que você se inscreva no nosso canal. Lá você tem uma playlist completa com todos os assuntos aqui abordados, sem oportunidade de rever quantas vezes quiser e compartilhar com toda certeza. Muito importante ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Na próxima edição vamos trazer outros assuntos relacionados à área rural, à área da agricultura, pecuária, enfim. Tudo isso à sua disposição no nosso momento rural que você passará a acompanhar constantemente aqui com a gente. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Até a nossa próxima oportunidade. Tchau.